Pra apaixonar os corações Nas frases lindas que você falou Me jurar de amor Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Você quer confundir Meu coração Sem mentir Eu acho que te amo Mas são tantas mentiras Devo me amar um pouco mais E sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Eu devo me amar um pouco mais Sentimento, Luizinho Não quero mais ouvir Nenhuma explicação Nenhuma explicação Você quer confundir E sem mentir E sem mentir Eu acho que te amo Mas com tantas mentiras Eu acho que te amo Eu acho que te amo Eu acho que te amo Que te amo Eu acho que te amo Que te amo ÉAR